Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura, filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado, séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais, 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro, tudo isso através do seu navegador, é simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K e sim, é realmente grátis, sem mensalidade, sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora, o link está na descrição, clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV, poupe dinheiro, não poupe diversão. E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? Amém. 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 Amém.